olá pessoal bom dia boa tarde boa noite né mais uma vez aí convide pra vocês nesse vídeo pessoal vou ensinar vocês a fazer letras tá fazer em letras em mdf tá a fazer esses cortes preciso lixamento preciso com a ferramenta simples tá apenas um tico tico às vezes você não tem uma ferramenta né de última geração não é uma ferramenta de corte a laser não tem um tipo de bancada né que tem um custo alto e isso aqui galera você faz usando apenas a tico tico de mão mão livre né a precisão né podem ver que fica uma coisa profissional tá vou ensinar você a fazer esse lixamento interno fazer a ferramenta para fazer isso onde você vai usar essa ferramenta essa lixa interna veja que a precisão né de lixa né é uma coisa muito bem acabada certo profissionalmente mesmo e feito com a ferramenta simples somente um tico tico e uma lixa tá eu vou ensinar vocês a fazerem essas letras né formar palavras isso aqui já é de um cliente né é encomenda certo certo e vou ensinar você fazer esse corte preciso tá fazer aqui o risco de uma maneira bem simples podem perceber que as letras são todo de o mesmo tamanho mantém sempre o mesmo padrão né não foge do tamanho tá e aqui tá um gabarito excelente pra fazer esse tamanho de letra tá porque ela pode ser agregada em vários né em várias ocasiões tá pra uma festa de aniversário né formar palavras a emprega aí no aniversário né pra colocar num quadro certo essa ferramenta dá um excelente acabamento porque porque ela já tem uns cantos arredondos certo fala de ferramenta porque né galera me tornou um gabarito certo então uso como padrão forma uma letra né design de tamanho bem bacana né tanto faz na horizontal na vertical né como horizontal dá um tamanho excelente tá pode ver aqui ó que já deixa os cantinhos redondo né por ela possui os cantos redondos você risca automaticamente você tem onde lixar certo e vou mostrar pra vocês de como fazer tá esses letreiros veja bem galera o material você usa é o mdf certo tem aqui de 15 milímetros certo 15 milímetros tá tem de 6 milímetros 3 milímetros dependendo do tamanho né do texto que você for fazer então você usa uma espessura diferente 15 6 3 tem de 10 milímetros tá bom tem de 9 milímetros e várias pessoas então eu tenho que ser sempre cru né não pode ser aquele que já vem com acabamento em pinturas certo e para você formar a letra tá usando esse gabarito que você vai fazer você vai riscar certo vamos riscar você já coloca na extremidade está então você passa o risco encostado no outro aqui já tá se só vai fazer só mais um risco aqui ó é mais um lado certo e assim sucede ó então pra você manter né isso aqui né você pode fazer a mão livre né se você for um cara bom de desenho faz a mão livre ou senão você risca tá ou então você pode deixar sua forminha né faz suas forminhas entendeu entendeu aí chegou aqui ó tá certo você só vai vir com tico tico né meter o corte e se a letra for um corte interno né tipo b que você vai fazer né se você já tem a forminha né você vai fazer isso aqui ó é uma coisa bem rápida certo ó mantém aqui os traços deu mas se você não tiver já a sua forma né seu gabarito que você vai fazer você vai usar uma régua longa tá de tamanho longo certo você vai fazer aqui ó um ponto né para manter essa distância aqui ó o mesmo texto lá também tá então você vai arriscar o texto fora fora né usando sempre a mesma distância daqui para ficar tudo um texto no mesmo tamanho tá o desenho ficará não fora de linha é manter sempre uma linha só no texto aí você diz né e se eu não posso meter a tico tico aqui para cortar esse corte interno que você vai fazer né você vai usar né uma broca uma broca larga tá fazer um furo em cada canto entendeu e meter a tico tico para fazer o corte certo meter aqui interno você faz um furo aqui vem com ela e faz o corte depois que você cortar né você quer fazer um lixamento interno aqui para ficar bem acaladinho eu vou ensinar vocês a fazer isso tem aqui uma ferramenta tá uma broca que é o segredo tá essa lixa aqui ó eu que fiz ela certo ela já tá gasta aqui porque é uma broca já antiga né uma lixa antiga então tá na hora de fazer outra o segredo é você pegar uma broca tá de número 8 tá ou se seu seu texto a sua letra for grande né precisar de uma de uma extremidade maior você vai usar uma broca mais grossa certo e uma mangueira mais grossa aqui ó no caso eu vou te explicar aqui ó tá vendo ela vai girar na ferramenta lá e vai lixar aqui interno certo o que você vai fazer você vai pegar uma broca de número 8 nunca no meu caso aqui tá foi um bloco de número 8 uma mangueira que encaixar certinho tá uma lixa uma lixa uma cola rápida certo passei aqui e colei certo aí deu essa ferramenta que vocês vão ver ela funcionando agora vamos colocar ela aqui ó para lixar fazer o acabamento é esse aqui galera e aí e aí e aí E aí Vocês já viram aí, né? A minha ferramenta que eu postei Tá? Fladeira de bancada Que em breve, muito em breve Vou estar ensinando a fazer ela, tá galera? Vou botar um vídeo aí bem explicativo Pra vocês fazerem E aqui, pessoal Eu vou ensinar vocês a lixar A face da frente Certo? Aqui tá o segredo Depois que você lixar aqui lá na ferramenta Que tá ali E se vocês não tiverem essa ferramenta De bancada Furadeira de bancada Vocês podem estar fazendo também Esse lixamento interno aqui Com a furadeira manual também Onde você conseguir adaptar Essa lixa Pra fazer o lixamento interno E aqui vocês vão ver Lixando ela aqui E aí está Tá? Já tudo finalizado As letras Abraço, galera Até o próximo vídeo Tá? Espero que Deu pra passar alguma experiência E alguma ajuda Tchau Tchau Tchau